Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com um episódio número carvoso de sobrevivência o último episódio a gente fez essa ferraria tá? Se você não viu vai lá e vê tá? E nesse episódio vou colocar um sexo e puneter galera ou seja, vou ter que ir atrás de diamante e obsidian, pra isso eu vou fazer esse caminho aqui tá? que não é o foco nesse vídeo mas eu vou fazer então eu vou passar aqui portando galera pra fazer aqui só primeiro eu vou passar aqui o que eu não vou precisar pronto galera vou rapidinho aqui eu só pretendo pros próximos episódios pôr parraguinhas aqui, tá? agora eu vou pegar mais coça e vou pegar uma picareca só para terminar com ela vou levar bastante madeira eu vou colocar nesse episódio para mineração, aqui eu vou levar uma cama reserva que mal tudo depois eu tenho na casca também Olha para esboar o saco E dá um X-Go Deixa eu ver aqui o quanto que eu corro Na camada 9 Ou seja, coloquei no funko aqui Esqueci completamente comigo Mas se terra eu vou afegar Eu vou acabar minerando Para o outro lado aqui Sente A merda 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 Tchau, tchau. Tchau. Vou espancar esse creeper primeiro, sense. Tchau. 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 Só vou pegar mais madeira aqui, aí a gente volta pra lá pra baixo. Tem que ter uma porra aqui. Porra ser uma potência de acesso, aí assim a gente trabalha melhor aqui. Ah, a minha porra. Pronto. O que é isso? 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 Eu vou falar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu pensei em fazer um caminho aqui, depois que a nossa ferraria, e construí-lo aqui, galera. Eu acho que é isso que eu passei mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você rascou, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!